Poema em Libras Goethe Bay acreditava na luz verde, no futuro utópico. Que anos, após anos, a luz se distanciava de nós, que já escapou de nós, mas não tem importância. Amanhã, correremos mais rápidos. Amanhã, estenderemos mais os nossos braços. Numa bela manhã, remaremos com precorrente. Numa volta, intenções ao passado. Numa volta, não tem importância. Numa volta, não tem importância. Numa volta, não tem importância. Obrigado.